E aí Oh, 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 tamo aqui de volta rapaz Mentira, eu não to de volta Por que tu ta de volta? Porque eu to minimizado, agora eu vou... Agora eu to no jogo, né Renan? Eu to gravando já fi Eu também, cara, que escuridão do capiroto hein Você é louco mano Mas ô Fabi, vou fazer uma parte aqui pra nós aqui Fala Tá, mas a nossa casa a gente ta quase pronta, Renan? Calma aí gente, tem que ir em busca de mais... De mais palha Essa não tem palha, não tem teto Tá aqui mano, aqui dentro Eu to com fome, cara Isso, apaga o fogo mesmo, seu jumento Cadê o Neko? To aqui fora To esperando fazer uma carninha aqui mano A carninha da boa Vai ter carne pra nós hoje? Vai Vai Tem 4 carnes aqui daquele outro dinossauro que o Fabi matou lá É meio estranho essa nossa picareta de pedra aqui né mano? Ó que estranha que ela é, sem zoeira Já perceberam? Cadê? A fibra dela Muito bizarra Renan, você tem muita carne sobrando? Eu comi uma ali, pega ali Tá fazendo mais lá Esse churrasco que ta bom ou vai queimar carne? Só um aqui já ta bom o Fabi Tá pera ai, aperta ai Acessar no inventário, é ali que pega a carne? É Carne cozida Deixa eu guardar umas madeiras aqui mano O louco mano, muito boa essa carne Isso aqui pra mim conseguir passar, eu sou muito grande Pera ai Fabi, calma, palma Para de bater em mim, eu sou vagabundo E a gente vai tentar fazer o que hoje aqui? Tá pra passar, tá quase pronta Então tenta fazer nossa casa Desliga ali a fogueira Ô, não tem como colocar a fogueira na própria casa? Tipo a... Pra ficar iluminado no escuro? Não mano, essa casa aqui ta muito... Ta muito... Não sei mano, se tem ou não tem Ta muito pequena Ta muito pequena Não cabe a gente Essa casa aqui Deixa eu expandir ela Tá pera ai, eu não tenho minha tocha ainda Eu não tenho minha tocha ainda Dá outra essa tocha? Não, não foi nada Ah, eu to fazendo uma agora Peguei Tá fazendo Tá fazendo Ah, então já é tranquilo Pensei que ia ter que pegar os itens Mas já que tem, vamos fazer Tá, depois eu... Só pegar ela já vai acender de boa? É Sim, sim Só colocar na... Não, você tem que apertar um... No slot Mano, ela queimou o que? O que que ela faz? O que que ela queima? Ó, eu acho que a pau dominou essa ó Eu acho que ela não tem... Deixa eu ver uma coisinha aqui Deixa eu só ver aqui A letra V Eu sempre erro mano É o teto agora que a gente tem que fazer né É o teto Telhado Vamos tentar fazer uma de segunda andar? Eu acho que vai ficar muito pequeno igual a outra aí Fazer o que? Uma de segunda andar? Verdade Renato Vai ficar muito baixinha A gente vai bater a cabeça fácil Sim, sim Olha aqui ó, olha o tamanho do Neko aqui ó O bicho parece o Hulk ó Olha o tamanho da cabeça dele já bate aqui Quer pôr mais parede? Quer pôr mais parede então? Você quer dizer? Orguinha mais parede? É só parede, só parede Só que assim, teve um inscrito que comentou que disse que a gente não pode colocar a parede porque a gente não era mesmo a tribo É isso, é verdade Ah, era por isso Isso Olha aqui, tô pesado Tô pesado Ó, ó Não, Ana Invita a gente pra tribo Não dá? Dá, mano Vem cá Ah, uma pergunta galera Como que eu faço pra me liberar mais em gramas? Mais em gramas? Recrutei Aqui em cima Ah tá, achei O Fabinho eu acho que não Eu vou recrutar o Renato Como é que ele faz pra ele aceitar? É só segurar aí você Entendi É só clicar em cima Eu posso aprender a fazer tudo Sim, sim Fundação de falha Ah, aqui ó Eu já liberei pro nível 3 Ah Quando que eu passar de nível eu já posso ajudar a fazer as paredes Renato O que foi isso? É level 4? É Cês escutou? Não, peraí Cês escutou esse barulho? Cês escutou esse barulho? Cês escutou não? Ei, 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 mas tem uma coisa errada rapaziada Quando que aparece só o íconezinho preto? E quando que ele já aparece e já é colorido? Não é porque já liberou? Quando é colorido é porque liberou Mas por que que o clico em cima ele não tá pegando em grama? Será que cês já liberou? Se cês já liberou é o V Eu acho que tá mais escuro Ah, então já acabou os seus pontos, Fabinho Ah, acabou os pontos, ah tá, beleza Ah Pode ser isso também Não, porque acho que agora eu consegui um monte de coisa, tá ligado? No meu inventário agora eu posso fazer bastante coisa aqui, ó Por isso que eu estraei, sabe? Tá o recruta Oi? Cê acha que desse tamanho tá bom? Tá, eu acho que tá Só terminar com as paredes É tranquilo Eu vou pegar um pouco de fibra pra ajudar Beleza, caramba Eu vou fazer roupa mano, tô peladão Eu tenho todas as coisas aqui, ó Ah, tem um pinteiro aqui fora, Jesus Tem, tem, tem É difícil pra mim tá usando a calça? Não, é só pegar e pôr no torso lá Não Aê, agora eu não tô mais pelado Tira com o mouse em cima dele e aperta aí É um atalho Vê se apareceu Apareceu de roupinha? Apareceu Olha, eu tô bonitão O Renan tá falando pra mim Como é que é que faz um negócio aí? Já era Aê, a gente tá mais rápido Vai fazer o teto agora, né? Que cês falou Camisa de pano É o teto Boa, Renan, ô louco Agora ficou bom, cara Deixa eu fazer o teto aqui Pra quem nunca fez nada, né? Se fosse a mulher se merecia um beijo, velho Pra quem nunca fez nada aqui no Ark, né? Tá bom até demais, né? A gente tá começando do zero Igual aquela vez na série do T-Forest, lembra, Renan? Aham E é pra falar, pô Aqui, ó Já vamos ver como é que tá a nossa basezinha Nossa Agora tá show, hein? Agora tem espaço Ah, filho, é? Que é muito construtor aqui Já travou de pedreiro e acabou a palha Acabou a palha? Calma aqui, então, agora Eu também tenho Eu só tenho uma dúvida É... Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu posso tá equipando Colocar coisa dentro da casa? Ah, tipo Como assim? Quais coisas? Mas pra que eu não consigo atravessar a porta? Acho que eu buguei nela, mas pronto Você que tem armário, fogueira, essas coisas? É, essas coisas aí Tipo o T-Forest dá pra gente colocar negócio de luz em cima, lembra? Dá pra equipar tudo bonitinho Putz, de luz eu não sei, mas fornalha, essas coisas não Baú, armário... Mas tem que ter nível, não é? Tem sim, tem que liberar Então é um pouco mais difícil Tá pronto Nossa casinha A gente já tá protegido pelo menos Tá, tá Vamos fazer um balãozinho pra pôr aqui, né mano? Pra descarregar isso aqui, né? Tá Ahn... Acabou a palha já, mano Putz... Nossa... O que que eu tenho que fazer pra mim passar de nível rápido? Tipo, eu tenho que coletar as coisas? Como é que funciona? Eu acho que tem que coletar e matar dinossauro É Acho que é o jeito mais fácil Ô, mano Pera aí Qual que é o código PIN? Não tá abrindo a porta Velho É, você tá na tribo Quando tá na tribo nem precisa do código Ô, já liberou pra mim o negócio de madeira, mano Já liberou? Já Já era uma boa a gente fazer, mas eu acho que é muito caro Qual que é a cena? Vocês viram? Batente É, 70 e 70 Não vai? Ó, não abre pra mim Aí você não dá 70 de novo Ó Tô tentando Deixa eu tentar abrir pra você Ué, não abre Pra mim Tá bugado Ué, eu tô conseguindo abrir Ó lá, buguei na porta, mano Sai, vai, passa Deixa ela aberta por enquanto Pode deixar, pode deixar Ó É o seguinte, mano Eu liberei de madeira aqui, mano Vocês querem evoluir? Tentar evoluir? Eu liberei madeira aqui De palha Agora eu entendi como funciona É Eu liberei de madeira aqui Vocês querem tentar evoluir? Eu vou fazer estilingue igual do Renan Gasta o que? Ou pra fazer de madeira? Não, mano Não precisa mais de palha Só isso A espalha que eu tô pegando aqui agora Batente de palha ou alterado de palha? Vocês precisam? Não, não, não precisa Não vai fazer de madeira, vai evoluir a casa Aí eu vou sentir firmeza em botar a casa de madeira já Mas como é que Aí é isso a questão, mano A gente tira uma fundação dessa Será que cai a casa? É o medo Mas não precisa tirar pra evoluir Não É... Você coloca direto Porque vai se você tira uma fundaçãozinha do lado e destrói tudo Isso é verdade Disfarça 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 Isso é verdade É direto Tipo, você põe e ela já destrói automaticamente É isso daí É verdade Certeza? Aham Eu tenho que fazer fundação Que massa, sai uma luz do braço do cara, velho O que será que é esse objetivo? Por que será que ele tem esse holograma no braço? Não é... Sei lá, velho Deixa eu tentar fazer um baú aqui, mano Ninguém de vocês sabe a história do Ark? Não Eu sei Lembra que você perguntou o que eram aqueles pontos lá no céu? Ah Sim, aquela luzinha piscando lá no fundo Sim Eu vi um comentário que lá tem loot lá Se chegar lá você pode pegar uns loots É... Vem várias coisas Isso é verdade Isso é verdade Aí depois a gente pode explorar pra lá pra ver se a gente mostra alguma coisa Deixa eu ver aqui Qual que eu faço pra sair da minha tribo pra contar de vocês? Será que tem como? Eu não sei, velho Deixa eu ver o que você acha Eu tenho só a minha tribo aqui, ó Tribo do Crazy Deixa eu ver Como é que faz pra criar a tribo? Aqui, ó Deixa a minha tribo Ah, deixa a minha tribo Vou convidar Aqui vem Eu só não sei como é que faz Renan te chamou pra entrar na tribo Como é que faz agora pra entrar? No Wii de novo, será? Não, velho Tô cheio Você chega perto do Renan e segura o Wii Aí vai ter um... Aceitar tribo Olha aí, se bem A fundação... Ae, agora sou da tribo de vocês Agora você pode abrir a porta sem preocupar Hã? Tô morrendo de fome, e vocês? Eu tenho uma... Não, por mim aqui eu tô de boa ainda Eu só acho que eu tô na tribo de vocês agora Tem madeira aí, tem madeira aí Madeira? É Vibra, eu tenho 14 madeira 14? Me joga aí Madeira, eu vou apelar então Lá em cima do baú tem um monte de madeira Vem lá, vai alguém buscar lá em cima Então eu vou, eu vou Tô chegando aqui Qual baú? Lá na dentro? É lá É, na base Ah tá Vem cá Você leva pra ele, Fabinho? Tá aí nos baús Não faz Bom, e se eu pego aqui também É, o Renan quer que leva o quê? Madeira Tá, nesse baú aqui não tem nada, só se no outro, deixa eu olhar no outro Aqui tem madeira Tá, deixa eu ver... Eu vou pegando também Não, pera aí, tá bugado essa bagaça, só tá mostrando fibra aqui, mano Ó, aí sim, ó, já com a primeira fundação de madeira já, filho, ó como é que ficou aqui Ô, Renan Ah Tem certeza que tem madeira aqui? Tem, deveria ter aí dentro aí do baú aí É que pra mim não tá aparecendo, só tá aparecendo, é, é, queratina, como que é? Queratina, pérolas, eletrônicos, cristal, couro, stilex, pólvora, metal... Então, da base, hein Já acabou, a gente vai ter que ir atrás demais então, vambora Tá, eu já tô pegando um pouquinho aqui, já vai ajudar Eu ganhei as duas primeiras coisas de madeira, vai lá ver pra você ver como é que ficou pra mim Onde tá? Aí entra aí, entra lá, ó, de madeira esse daí, é o chão, ó Ah, o chão de madeira É, por enquanto o chão, tá ligado? Da hora Aí depois a gente vai evoluindo a casa É que o de palha, se vem algum dinossauro ofensivo, eles podem destruir, mas... Vamos ver nem essa questão, mano Vamos pegar a madeira aqui Forte, eu tô aqui na floresta já Só que é o seguinte, a gente tem que fazer a nossa casa de madeira também, né, depois com o tempo Tem, aí depois a gente evoluindo com a pedra e vai evoluindo Vai evoluindo, mano Bom, primeiro a gente começa de baixo É, filhão, pra galera que tá curtindo a nossa série, a gente tá aprendendo a jogar com vocês, mano Isso que vai ser o da hora da série É Vídeo novo, todo dia, duas e meia da tarde Então se inscreva aí no canal pra não perder nenhum vídeo E se tiver alguma dica, deixa nos comentários que ajuda demais, hein A dica é que vai ajudar a gente, cara Ajuda muito E ativa o sininho aí pra tá recebendo os próximos vídeos, né, mano Porque o YouTube tá... Tá meio bugadão, hein Meio? Meio? Assim hoje o nome vai ser YouBug Eu acho que isso é tipo de botar, né, na verdade Você quer madeira, Renan? Toma aqui, eu vou mandar Não, eu vou entrar aqui dentro aqui que eu vou... Fazer mais... mais coisa Já tô cheio, ó Beleza Nossa, meu, o jogo deu uma queda de FPS aqui agora, mano Tem uma floresta aqui, é maneiro pegar a árvore Eu tava pegando as madeiras pequenas Tava acabando rapidinho Ih, tá enchendo meu inventário já, tô ficando pesadão Deu pra fazer mais dois Ih, quebrou o meu machado Já era o meu machadinho, tem que arrumar ele Eu acho que pra arrumar o machado precisa tô... Ahn, não, porque não tem como eu não tenho papel Ah, então eu vou pegar madeira só, então É só madeira Por enquanto a gente vai ter que... É só madeira Deixar a casinha de coisa, né, Renan? De palha É Não, a casinha essa daí vai ser só pra guardar os recursos mesmo Ah, eu posso furtar o Silics daqui então pra me arrumar minha... Pode, pode, pode Vou pegar tudo, hein Furtar as ideias Ó, tem um Pithelodati aí indo pra casa aí, ó Ô, mano Só que tem... Pera aí, Renan Eita, eu tô morrendo por um... Um mosquito da dengue Tomei, eu acho que eu vou ter que... Isso daí é verdade A ficareta me abugou, Renan Não, você clica nela e depois vai aparecer pra você reparar É, você clica com o botão direito nela Aí vai ter ela... Reparar Olha os itens que precisa É, vê se você tem tudo Se não tivesse, você não consegue reparar ela Não, acho que não, tô faltando E que que tá faltando os itens? Durabilidade de 40 a 40 Eu acho que... Eu acho que eu peguei a outra que tinha aqui Porque agora ela faleceu na minha mão Vai ter... sei lá Eu devo ter reparado Tá quase pronto o chão aqui É, caso eu separo o acelerador Eu vou soltar a madeira no chão pra vocês Aham Eu tô levando mais aqui Precisa de palha? Não, palha precisa Deixa aí no chão aí Aliás, vê se você consegue fazer um baú, Fabinho Vê se você liberou ele Pra pôr aqui já Baú? É Vê se você consegue fazer Tá, o baú ele tá em qual opção? Deixa eu ver aqui Tem a... saco de dormir Baú de estocagem? É isso mesmo Tá, ele tá liberado Só que eu só tenho 4 pontos Falta 2 Não, mas pra você... Liberar ele Já não tá liberado? Sim, sim Só que eu preciso Eu só tenho 4 pontos Só preciso mais 2 pra poder Tipo, poder fazer pra craftar ele Poxa, mas você tem que liberar então Não, não, ele já tá liberado Só que eu tô falando Os pontos de engrama Eu só tenho 4 pontos de engrama Eu preciso de 6 pra fazer ele Ah tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui então No caso, pra mim aprender a fazer ele, entendeu? Tá, eu tô fazendo aqui já É, falta mais 2 Tô sentindo a falta da nossa tataruca Alguém viu ela, hein? Léci Ela tava lá embaixo na água Eu tinha uma vitória Ô mano, eu quis ir lançar no mais louco Será que ele ataca? Eu vou ir perto dele O chimariotinho tá ouvindo aí, corre Ele ataca, Fabinho Não, ele vai... Ele vai... Ele vai destruir a casa, cacete Ele ataca? Ele é... Ele é carnívoro, velho Esse daí é carnívoro Ah, mas tem um aqui, tem um aqui Nossa Nossa senhora Tá destruindo? Não, não, não Deu ruim Vem pra outra casa Vem pra outra casa, rapaziada Tem, tem, tem Não, mas a gente... Taca um flash nele Sai de perto, sai de perto Deixa ele Ele tá destruindo essa casa? Não sei Tomara que não Tenta matar ele com um arco Tenta matar ele com um arco Ele tá destruindo a casa, velho Ah, não Eu peguei o arco, deixa eu tentar matar Vamos todo mundo tracar flash nele Vamos É um rápido, ó Por isso ele tá assim Ele trancou, vai e mete flecha nele Mete flecha, mete flecha Mete flecha Mete flecha A gente tá sangrando, ó Lá matamos, matamos Boa Agora a gente vai ter carne Eu vou arrastar ele de novo Mas sai arrastando ele pelo... Agora a gente tem carne Eu tô com uma flecha aqui por quê? Porque eu tô com uma flecha em mim Tá com uma flecha em mim, mano Tá com uma flecha em mim, velho Acertaram uma flecha em você? Acertaram uma flecha em você? Acertaram Coitadinho do Renan Não dá pra fazer isso não Pode matar os amiguinhos Mano, eu não sei vocês, mano Mas a gente vai continuar Eu vou continuar amanhã Então se a galera quer saber O que a gente vai continuar fazendo aqui Amanhã às duas e meia da tarde Espero vocês aí Beleza Vídeo novo pra vocês todos os dias Se inscrevam no canal O canal do Neko Do Recruta do Renan aqui na descrição E galera A partir de 300 mil inscritos Não se esqueça De deixar dicas pra gente nos comentários Porque como a gente falou A gente é nubo A gente tá aprendendo a jogar Então caso for novo no canal Não xingue, mano Ensine a gente Que a gente tá aqui pra aprender a melhorar Porque ninguém nasceu sabendo É exatamente, mano Exatamente Aí eu subi E eu subi de level aqui de novo, mano Eu vou melhorar o que aqui? Vou melhorar Dano de combate Que é o mais que precisa também Dá pra me liberar o narcótico Liberei, pronto Dá pra gente Ó, liberei o baú agora, Renan Dá pra gente coisar o O Os dinossauros agora com o narcótico Pode ser tranquilizante fazer? É, vamos fazer uma cela também, né? Beleza Ahn Deixa eu ver que mais Que dá pra gente liberar nesse vídeo aqui já Que que é bom pra nós aí? Claro, deixa eu ver de coisa, né? Deplantiu Eita, nós Estimulante Que que é estimulante? Deve ser pro cara ficar mais acordado, será? Deve ser, alguma coisa assim Eu não sei Eu não sei Pasta de cimento Escudo de madeira Pilar de madeira O que que é o narcótico? Eu não sei É pra fazer veneno Estimulante eu vou Estimulante eu já liberei também Narcótico também Seringa Para extração de sangue Tem muita coisa pra liberar, né? Tem muita Céu de De piomia Depois eu vou liberar isso Mas é isso, mano E vamos ficando por aqui com o nosso vídeo, né, Fabi? É Então é isso aí, galera Falando do nosso vídeo por aqui Deixa aquele seu like caso tenham gostado Deixa dicas aí pra gente também Então é isso aí, galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Quiz Gamer Tamo junto É nóis Falou 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 help Obrigado.